Ora, boas a todos. O meu nome é Alexandre Barbosa e sejam bem-vindos ao próximo nível. Desta vez, em Qual o Melhor, temos uma escolha talvez difícil ou bastante fácil. Depende de que lado da barricada é que vocês estão. Preferem jogar com um comando ou com o rato e o teclado? Afinal de contas, aqui a pergunta é se se tratam de peasant ou, por outro lado, da Master Race. Qual destes notos é que vocês apoiam? Preferem jogar tudo com comando e ter uma mira desastrosa ou ter uma mira mais precisa e bastantes dificuldades enquanto jogam jogos de ação e aventura? Qual das duas é que preferem? Preferem andar à pancada, por exemplo, no Street Fighter com WASD e teclas a voar ou um comando mais sólido? Ou, por outro lado, talvez um FPS com comando enquanto estamos ali meia hora para chegar a apontar no sítio exato para dar um headshot e falhamos porque demorámos demasiado tempo? A escolha é a vossa. Lembrem-se, não andem à porrada, tenham calma uns com os outros. Isto é só uma escolha para saber o que é que é o melhor. Por isso, já sabem, para votar, podem ir a próximo nível.pt onde tem lá uma pool ou, se preferirem, podem deixar aqui nos comentários em baixo qual a vossa opinião. Se gostaram, façam like, subscrevam o nosso canal e sigam-nos em proximonível.pt para mais informações sobre videojogos, anime, TCG, filmes e muito mais. Por isso, vemo-nos em proximonível.pt, pessoal. Até lá.